Povo de Deus, a paz do Senhor e um feliz ano novo pra você! Tô aqui de volta, tirei alguns dias de férias, sumi por um pouco aqui do YouTube, mas voltei com a corda toda, voltei cheio de ideias pra te abençoar e pra fazer de você um pregador aprovado nas mãos do Senhor. E você já deve ter visto aí o título desse primeiro vídeo do ano de 2024, não é mesmo? Eu não sei como é que você recebeu esse vídeo aqui. Se o YouTube te recomendou, se alguém mandou o link pra você, mas você já sabe do que se trata. Eu quero passar pra você aqui uma receita comprovada pra você se tornar um pregador em 2024. Eu sei que muitos de vocês têm o sonho de pregar a palavra de Deus. Só pra você ter uma ideia, esses dias agora, eu analisando o meu canal, me deparei com um comentário muito bonito de uma irmã falando comigo que o sonho dela, desde a juventude, era ser pregadora da palavra de Deus. E que eu tenho ajudado ela a alcançar este sonho através dos meus vídeos aqui no canal. E isso realmente me deixa muito feliz e me animou ainda muito mais pra voltar este ano de 2024 com conteúdos abençoados, novos, atualizados, pra abençoar a sua vida, tá? Então, ó, sem mais demoras, bora aqui pra tela do meu computador, porque você tem bastante coisa pra aprender comigo aqui nesse vídeo pra se tornar um pregador aprovado nesse ano de 2024. Mas me promete uma coisa, que você vai ficar comigo até o final desse vídeo. Fica comigo até o final porque tem muita coisa boa pra você aqui. Bora lá! Já estamos aqui, então, na tela do meu computador, onde você vai aprender, como eu afirmei pra você, como se tornar um pregador em 2024. Um vídeo todo especial para iniciantes, ok? Então vamos lá, vamos começar sem mais demoras? Ó, fica comigo até o final dessa aula, que eu vou te dar uma verdadeira aula aqui, porque no final eu tenho uma grande novidade pra você. É isso mesmo, já cheguei em 2024 com novidades pra você. Então, fica até o final, não sai por nada. E você vai saber que novidade é essa. Eu quero passar pra você aqui, nessa aula, cinco pilares pra você iniciar de forma certa no Ministério da Pregação, ainda neste ano de 2024, tá? Porque eu creio pelos olhos da fé que muitos de vocês que estão me assistindo aqui serão pregadores aprovados neste ano de 2024. Amém? Você crê assim ou eu tô crendo sozinho aqui do outro lado? Então escreve aqui nos comentários pra mim, faça essa primeira interação aí no vídeo. Por favor, prepara os dedinhos aí, ó, e tecla, digita aqui nos comentários. Amém! Eu creio! Se manifeste aí nos comentários se você crê que nesse ano de 2024 você será poderosamente, grandemente usado pelo Senhor. Bora lá, então? Primeiro pilar, você precisa ter convicção da sua chamada, tá? Isso daqui é muito importante porque tem muita gente que pensa que foi chamado pra ser um pregador, uma pregadora, mas o chamado dele e dela é outro. Infelizmente tem pessoas assim, Thales, eu quero ser um pregador. Por quê? Ah, porque eu acho bonito pregar a palavra de Deus. Não, isso não é evidência de um chamado. Isso não mostra que você foi chamado. E tem muita gente assim, Thales, o meu sonho é pregar a palavra de Deus. Por quê? Ah, porque pregador tem grande prestígio na igreja. O pastor dá muita moral pra pregadores. Não, isso não é evidência da chamada e não mostra que você foi chamado. Eu conheço pessoas que, infelizmente, sonham em pregar, mas fica evidente que o chamado dela não é esse, que o chamado dele não é esse. Ok? E aqui eu quero passar pra você algumas evidências do chamado à pregação. Thales, e como que eu sei que eu fui chamado ao ministério da pregação? Olha só. Primeira coisa, eu aprendo que todo vocacionado, ele tem uma convicção interior. É isso mesmo. Uma chama que arde dentro do peito dele, que não dá descanso. É noite e dia, aquela chama ardendo dentro do peito, que motiva você a aprender a pregar, motiva você a buscar conhecimento, motiva você a desejar estar num púlpito pregando a palavra de Deus. Você tem esse fogo aí ardendo dentro do seu peito? Eu tinha esse fogo ardendo, e ainda tenho, obviamente, antes de eu começar a pregar. Quando eu via pregadores ministrando, eu chegava até a chorar. Chorar, Senhor, eu quero pregar também, eu quero ser um pregador, é uma chama que Deus colocou dentro de mim. E você, tem essa chama? Você tem essa chama que não te deixa descansar enquanto você não for um pregador? Amor pelo conhecimento. Todo pregador, todo chamado à pregação tem amor por aprender, por conhecer, por buscar conhecimento novo, por ler livros, ler a Bíblia, sabe? Aprender, conhecer, investir em si. E também, o reconhecimento da igreja. Todo vocacionado, toda pessoa chamada ao ministério da pregação, ela mostra para as outras pessoas que ela tem esse chamado. As outras pessoas ao redor da igreja percebem que ele e ela tem esse chamado para o ministério da pregação. Todos vêm. É nítido. Tanto é que antes de eu começar a pregar, as pessoas já falavam para mim, Thales, você tem o chamado para ser um pregador. Thales, eu ainda vou te ver pregando a palavra de Deus. É o reconhecimento da igreja. As pessoas sentem e as pessoas veem isso. E elas veem isso na sua vida? Você tem essas evidências aqui? Eu espero que sim. Por que, Thales, eu preciso ter convicção da minha chamada? Porque você não vai encontrar nenhum pregador bem-sucedido, nenhum pregador de sucesso que tenha dúvidas sobre a sua chamada. Pensa aí num pregador que você admira muito, que você gosta muito de ver ele pregar. Pensa aí. Pode ter certeza que esse pregador que você admira, ele não deita no travesseiro à noite e fica será que eu fui chamado mesmo para ser pregador? Ele não tem essa dúvida. Ele tem convicção daquilo que ele foi chamado para fazer. Ok? Você precisa ter essa convicção também para que você se torne um pregador neste ano. Em segundo lugar, você precisa preparar-se para o ministério. É claro, um médico se prepara para ser médico. Um mecânico estuda para ser mecânico. Um biólogo estuda para ser biólogo. E um pregador tem que se preparar para o ministério. Tem que se preparar para ser um pregador. Ok? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Deu para você entender? Thales, e de que forma eu me preparo para o ministério? De que forma eu me preparo para ser um pregador agora em 2024? Preste atenção. Primeiro, você pode investir em cursos na minha vida. Eu investi muito em cursos. Cursos de teologia, cursos variados, tá? E, obviamente, como eu confio na minha metodologia de ensino, é claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui. É óbvio. Eu quero te recomendar o meu treinamento seja um pregador treinando vocacionados. Um treinamento com quase 2 mil alunos. 2 mil alunos espalhados ao redor deste mundo. Eu tenho alunos hoje em todos os continentes deste mundo. E eu quero aqui agradecer a confiança de cada um que está me assistindo aqui, que é aluno do treinamento, seja um pregador. Muito obrigado pela sua confiança, tá? Então, olha que oportunidade ótima. 1º de janeiro de 2024, você já investi na sua vida, no seu crescimento, na sua preparação. E, ó, vir estudar comigo. Lá dentro deste treinamento, eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar passo a passo a pregar a palavra de Deus. Um treinamento que está sendo totalmente atualizado, ok? E você só investe um único valor para você adquirir esse treinamento. Depois, quando eu for fazendo atualizações, você não paga mais nada. Vai ter um curso novinho, totalmente gratuito para você, sem pagar nada pelas aulas novas, ok? Thales, como que eu faço para me inscrever, então? Eu já quero, nesse dia 1º de janeiro, já dar esse pontapé inicial no meu ministério. Vai aqui na descrição, vai estar escrito assim, ó, venha estudar comigo. Vai ter um link ali, clica nesse link, vai lá, me chama no WhatsApp, eu vou te passar as informações e vou te passar também o link para você efetuar o pagamento da sua inscrição, ó, com 70% de desconto, tá? E vou deixar também no comentário fixado aqui logo abaixo. Ok? Então, fica aí, ó. Quer se preparar para o ministério? Venha estudar comigo. Você pode investir também em livros, tá? Aí eu te faço uma pergunta, eu tenho que te fazer essa pergunta. Quantos livros você leu em 2023? Aqui, ó, estão os livros sobre pregação que eu li no finalzinho agora de 2023. Ó, Homilética, do Pedro Severino, Pregação do João Macarto, O Desafio da Pregação do João Stott, Plínio Moreira da Silva, Homilética, Gilton Moraes, Homilética, A Jornada da Pregação do Adrian Balser, aqui, ó, livros. Você precisa, ó, investir em livros para você se preparar para o ministério de pregação. Como é que você quer ser um pregador aprovado se você não lê? Acabamos de falar logo acima que uma das evidências do chamado a pregação é ter fome e sede pelo conhecimento. E quantos livros você já leu? Se você quer um vídeo aqui no canal te ensinando os melhores livros para você que está começando no ministério da pregação, Thales, eu gostaria muito que você me indicasse livros que todo pregador deve ler. É indispensável para todo pregador iniciante. Então, deixa aqui nos comentários para mim. Thales, faz o vídeo sobre livros! Coloca aí nos comentários, tá? Se tiver uma boa pedida, eu faço. Assista vídeos, é o que você está fazendo aqui, e também assista pregações para você aprender com pregadores mais experientes. Então, você precisa fazer o quê? Preparar-se para o ministério. Terceiro pilar, para ser um pregador em 2024, desenvolva a sua vida com Deus. Você precisa desenvolver a sua vida, a sua caminhada com o Senhor. Thales, de que forma? Primeira coisa, a sua vida com Deus é a sua maior pregação. Você deve ser um pregador que pregue mais com a vida do que com a boca. Você sabia disso? Repete comigo aí do outro lado. Eu, repete aí comigo. Eu, como pregador, preciso pregar, sobretudo, com a minha vida. Sua vida com Deus é o alicerce do seu ministério. Se falhar a sua vida com Deus, falha tudo no seu ministério. Falha tudo. E eu não estou falando isso aqui brincando, não. Eu estou falando sério. Se você não tiver vida com Deus, acabou o seu ministério. Sua vida com Deus deve estar em conformidade com aquilo que você prega. Você deve pregar o que você vive e viver o que você prega. Ok? Sua vida, os ouvintes devem olhar para você, devem ser um reflexo da sua mensagem. Até porque 1 Timóteo 4,16 ensina para nós Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro cuidado comigo e com a minha vida, depois com a doutrina. Então tenha vida com Deus, Tales, mas como eu cultivo uma vida com Deus? Ora, oração, leitura bíblica, jejum, frequência nos cultos, tudo que alimenta a sua vida espiritual e te leva para mais perto de Deus. Quer ser um pregador em 2024? Quem está aí comigo no vídeo? Antes de eu passar para o próximo aqui, quem é que está aí comigo? Deixa eu saber. Escreve aqui para mim nos comentários, Tales, ainda estou aqui. Escreve aí para eu saber se você ainda está aqui comigo nessa aula, que eu nem sei quantos minutos está dando de aula, mas não importa. Eu quero saber quem está comigo aqui, quem são os fiéis. Escreva aí, Tales, ainda estou aqui. Vamos para o quarto pilar? Quarto pilar, aprofunde-se na palavra de Deus. Óbvio, é claro, isso daqui não poderia ficar de fora. Quer ser pregador em 2024, mas não quer ler a Bíblia? É impossível. Nós não pregamos Harry Potter, nem as crônicas de Nárnia. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Eu sempre falei aqui no canal que nós não somos chamados a pregar 50 tons de cinza. Nós somos chamados a pregar a palavra. E o pregador precisa dominar a palavra. Como um médico domina um bisturi, como um dentista domina o motorzinho do dentista. Esses dias atrás eu fui no dentista fazer a manutenção do aparelho e a doutora que faz, que cuida dos meus dentes, ela teve que pegar o motorzinho e limpar um dente meu de baixo aqui para poder colar o bracket do aparelho. Todas as vezes que ela faz isso, que ela limpa com o motorzinho, eu fico impressionado. Porque a impressão que dá, eu como paciente, a impressão que eu tenho é que aquele motorzinho vai cortar a minha gengiva tudo. Se você vai no dentista com frequência, você sabe do que eu estou falando, parece que aquele motorzinho vai sair cortando a minha boca. Mas ela faz com uma precisão porque ela tem domínio da ferramenta que ela usa. E você como pregador? Precisa ter domínio da Bíblia. É a sua ferramenta principal de trabalho, tá? Então você precisa, nesse ano de 2024, se dedicar à palavra de Deus. Falando nisso, já começou o seu plano de leitura bíblica? Eu comecei hoje o meu plano de leitura. Estou lendo três capítulos por dia da Bíblia e vou ler a Bíblia em um ano. É o plano que eu quero fazer esse ano, ler a Bíblia em um ano. Já li a Bíblia em um mês, já li a Bíblia em três meses, já li a Bíblia em seis meses, em um ano e pouco. Agora eu quero ler em um ano. Um ano eu quero ler a Bíblia. E comecei hoje. E você? Já começou a sua leitura bíblica desse ano? Escreve aqui para mim nos comentários. Tales, já comecei. Tales, ainda não comecei. Conta para mim aqui. Vamos lá. Leia a palavra de Deus diariamente. Claro, né? Antes do pregador proclamar a vontade de Deus ao povo, ele mesmo, em primeiro lugar, precisa ouvir a voz de Deus. Não esqueça disso, tá? É impossível falar com os outros do que o Senhor quer que eles façam, sendo que eu mesmo não estou ouvindo a voz de Deus. Estude a palavra frequentemente este ano, tá? Coloque esse propósito através de livros, como já falamos. Comentários bíblicos, cursos, tá? E tenha um olhar homilético sobre a Bíblia. Como assim, Tales? Homelete? Não. Homilético. Não tem nada a ver com culinária. Nada a ver com homelete. Homilético. Homilética é a arte de pregar sermões. Ok? E como que eu leio a Bíblia com um olhar homilético? Você abre a Bíblia e lê. Você vai se deparar com textos que você vê, puxa, esse texto aqui ele dá uma pregação muito boa. Anota esse texto pra você estudar depois. Esse é um dos maiores segredos pra você nunca ficar sem o que pregar, sabia? Você lê a Bíblia e ter a arte e habilidade de anotar textos que falam com você. E aí, quando você é convidado pra pregar, você volta nesse caderno de anotações e consulta esse texto, desenvolve mensagens neles e você nunca ficará sem o que pregar. Quer ser pregador? Quer pregar nesse ano de 2024? Então se aprofunda na palavra de Deus. dentro do meu treinamento tem um módulo só sobre interpretação bíblica onde juntos nós vamos nos aprofundar na interpretação bíblica, compreensão de textos, extrair lições de textos pra você pregar dentro do meu treinamento Seja um Pregador Treinando Vocacionados. Link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? Vamos lá? Último pilar Espere o tempo de Deus. Tá, Lisbeth? Mas você fez um vídeo falando que eu vou ser pregador em 2024. Essa é a minha fé. Se depender de mim você vai. Mas não depende só de mim. Depende também da vontade do Senhor. Mas eu creio que se Deus colocou esse propósito no meu coração é porque Ele vai usar muitas vidas que estão me assistindo aqui pra pregar ainda esse ano. Pra despontar na pregação nesse ano de 2024. Ok? Mas acima de tudo espere o tempo de Deus. Lembra que eu falei com você que muitas vezes eu assistia pregações eu chorava ao ver pregadores ministrarem porque eu queria pregar também? Deus não olhou do céu Ah, Ele tá chorando amanhã você vai pregar. Tá, não. Eu tive que esperar o tempo de Deus. Esperei até chegar a hora certa e ministrei pela primeira vez. Então, calma. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas, tá? É o que diz Eclesiastes 3.1 E enquanto você espera frequente a sua igreja local. Ah, Thales eu tô chateado com o meu pastor porque o meu pastor o ano de 2023 inteirinho ele não me convidou pra pregar. Tô muito chateado com o meu pastor. Tá, quantas vezes você foi no culto? Ah, eu fui duas vezes no ano. Pelo amor de Deus o seu pastor nem lembra que você existe. Duas vezes no ano e na igreja? E quer ser convidado pra pregar? Não tem como, filho. Não tem como. Seja um membro assíduo na sua igreja. Lembre-se disso quem não é visto não é lembrado longe dos olhos longe do coração. Enquanto você espera sirva não é porque você não tá no púlpito pregando que você não pode contribuir com seus talentos em outras áreas. Ajude sirva lidere dê aula na escola dominical tudo isso tudo isso é experiência pra você usar nas suas pregações depois. Enquanto você espera aproveite as oportunidades a seu favor. Te convidaram pra louvar? Vai lá e louva! Te convidaram pra orar? Vai lá e ore! Te convidaram pra dar uma saudação? Dê uma saudação! Tudo isso vai te desenvolver pra ser um pregador da palavra de Deus E aí? Deu pra entender essa aula? Vamos recapitular? Vamos lá? Ó Como ser um pregador da palavra em 2024? Ter a convicção da sua chamada prepare-se pro ministério desenvolva a sua vida com Deus aprofunde-se na palavra de Deus e espere o tempo de Deus Coloque em prática essas cinco orientações e pode se preparar este ano vai ser o ano que você vai ser tremendamente usado pelo Senhor e quem crê quem crê e chegou até aqui nessa parte do vídeo vai aqui abaixo e coloque assim ó Eu sou ó é um eslogan que Deus colocou no meu coração nesse final de ano preste atenção escreve aí prepara os dedinhos aí ó pra você digitar e colocar aqui ou digitar no seu celular coloca nos comentários assim ó Eu sou coloca aí Eu sou ó P P N Três letras Eu sou PPN Alice Que que é isso? Que mistério é esse? PPN PPN significa próximo pregador da nação Eita glória Escreva aí nos comentários Eu sou PPN Eu sou o próximo pregador dessa nação profetiza aí na sua vida declara sobre a sua vida e eu sou o próximo pregador dessa nação e eu vou olhar os comentários aí e ver quem chegou até essa parte do vídeo comigo Sem mais demoras Tales que novidade é essa que você tem pra passar pra gente? Fiquei até o final desse vídeo aqui pra ouvir essa novidade Vamos lá? Olha só você que me acompanha aqui a novidade que eu tenho pra você Super novidade Eu estou lançando agora dia 10 de janeiro dia 10 de janeiro agora eu estou lançando o meu treinamento Evangelismo Transformador Eu não sei se você sabe mas eu sou o coordenador geral de evangelismo no ministério que eu faço parte tá? Eu sou um eu sou pastor mas como amor eu sou evangelista eu amo evangelizar falar de Jesus para as outras pessoas e graças a Deus a minha igreja tem se envolvido nisso a gente tem feito um trabalho maravilhoso e Deus colocou no meu coração nesse final de ano agora de 2023 o seguinte Thales deixa eu tomar um copo d'água aqui Thales chegou a hora Thales de você não apenas treinar pregadores pra subir no púlpito e pregar a palavra chegou a hora de você formar evangelistas Thales Sabe por quê? Porque pode ser que você tá entrando em 2024 e quando você olha em retrospectiva pra 2023 você conclui assim dentro do seu coração eu não ganhei nenhuma alma eu não evangelizei ninguém eu não entreguei um folheto pra uma pessoa perdida eu não fiz nada eu não tirei ninguém do caminho das trevas isso é sério gente isso é sério a gente tá vivendo numa geração que é a geração que só quer púlpito só quer púlpito só quer pregar em cima do púlpito e as praças estão clamando os presídios estão clamando os hospitais estão clamando as ruas estão clamando o condomínio onde você mora está clamando as escolas as universidades estão clamando e aonde estão os evangelistas dessa última hora? então Deus colocou esse projeto no meu coração Thales chegou a hora de você formar evangelistas então eu nesse fim de ano não foi fim de ano de descanso não tá? eu descansei mas carregando pedra eu preparei um treinamento que você não tem ideia de como está esse treinamento um treinamento com 40 aulas aonde lá dentro eu vou te ensinar tudo sobre evangelismo Thales mas eu sou tímido tem um módulo lá completo pra você perder a timidez de evangelizar Thales mas eu não sei onde evangelizar tem um módulo completo lá falando e te ensinando sobre locais pra você evangelizar na rua nas praças no hospital no presídio no ônibus na rodoviária no condomínio em muitos lugares você pode evangelizar em todo lugar em todo lugar Thales eu não sei abordar pessoas lá dentro eu vou te ensinar a abordar pessoas desconhecidas conhecidas pessoas de todo tipo em qualquer lugar que você estiver quer aprender a falar de Jesus quer aprender a evangelizar então é o seguinte preste atenção aqui ó dia 10 dia 10 marque na sua agenda dia 10 às 18 horas eu vou abrir vaga pra este treinamento ok Thales e como é que eu vou saber que você abriu vaga é onde eu quero te fazer um convite aqui abaixo na descrição vai tá escrito assim ó grupo whatsapp grupo whatsapp e vai ter um link clica nesse link e você vai entrar no grupo do whatsapp Thales eu tenho muito grupo do whatsapp eu sei que você tem muito grupo mas é um grupo silencioso do whatsapp é apenas pra você se inscrever no dia 10 sabe por que? porque quem estiver no grupo do whatsapp vai se inscrever no meu treinamento evangelismo transformador por menos da metade do valor só pra quem tá no grupo do whatsapp Thales eu não entrei no grupo do whatsapp mas quero fazer parte você vai ter que pagar o valor cheio tá Thales mas quanto é? será que eu tenho condição de investir? com certeza tem porque vai custar menos que o lanche que você come depois do culto menos que uma pizza com coca cola depois do culto de domingo à noite confia em mim se você quer se inscrever no treinamento se você é curioso nem entra ah Thales eu quero entrar só pra entrar lá não vai ter nada é só um grupo pra aguardar o dia 10 não precisa nem entrar se você é curioso agora Thales eu quero entrar porque eu quero a minha vaga nesse treinamento aí eu preciso aprender a evangelizar eu não quero que 2024 seja como 2023 eu quero ganhar almas eu quero falar de Jesus eu quero destravar e evangelizar minha família evangelizar meus vizinhos você quer destravar e evangelizar? entra no grupo do whatsapp agora agora e dia 10 às 18 horas eu vou soltar o link pra você se inscrever por menos da metade do valor desse treinamento você vai investir uma vez só e o treinamento é seu pra sempre dia 11 no máximo dia 12 eu tô cancelando esse grupo e você não se preocupará mais com mais um grupo aí no seu celular certo? te vejo então dentro do grupo do whatsapp ó não esqueça já garante sua vaga também dentro do meu treinamento e aprenda a pregar e se torne um pregador em 2024 e pra você que chegou até aqui tô deixando esse vídeo aqui pra você continuar aprendendo a ser um pregador ainda nesse ano de 2024 tchau